A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É Hoje Olha só não é amanhã Vamos jogar com dedicação Vamos tocar a bola Não acitta com companheir Vi vamos falar namorar com ele Se instigar vamos falar Olha só o final Dedicaçãoae o tempo todo Vamos meter gol E vamos jogar com essa porra E aí, ó... Não, 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 não. Cantar aí depois, cara. Não, 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 não. Então, deixa eu falar mais um pouquinho de um negócio. É... tô aqui no meio de vocês. É a primeira vez que eu entro no vestiário e tô com um rapaziada. Tô feliz com vocês, que meu filho tá... tá aprendendo também com vocês. A amizade, independente de resultado, é importante. Isso aqui não é uma batalha também pra desesperar, não, entendeu? Vamos entrar lá com fé e, como o Xamuzka falou, cada um respeitando o erro do outro. O outro errou, porra, rapaziada, tenta acertar no próximo. Não é aceitando tudo, não. Outra coisa, o campo é grande, calma, entendeu? Tem que trabalhar a bola. Eu conheço o time aí, os caras tem uma mulher que é experiente nessa parte, já são rodados, vão cabecear o jogo. Então, calma, tranquilo, entendeu? Não é também desespero não. Toca a bola, um cobrindo o outro, sem desespero. E eu acho legal esse grupo aqui estar unido, que independente de qualquer coisa, a união e o respeito um do outro é importante, entendeu? Então, estou aqui para dar uma hora para vocês e qualquer circunstância pode contar comigo, qualquer circunstância ganha o meu alcance. Isso aí. O Senhor também, isso aí. Vamos lá, rapaziada. Senhor Deus, amado Pai, Senhor, meu Pai, Pai amado, Pai querido, mais uma vez, Jesus, que o Senhor nos mostrou, meu Pai. Senhor Deus, que o Senhor é conosco e que somos capazes, meu Pai, de chegar, meu Pai, de vencer, meu Pai, um campeonato, uma batalha. Meu Deus, estamos aqui para tua mão e para tua glória. Muito obrigado, meu Pai, por ter nos protegido, por ter nos ajudado a ter chego até aqui, Senhor. Meu Pai, eu creio que hoje, meu Pai, hoje é hoje o nosso dia. Hoje é o dia de cada um aqui brilhar, meu Pai, cada membro, meu Pai. Senhor Deus, nós vamos brilhar juntos, nós vamos ajudar um ao outro, meu Pai. Aleluia, se tiver que sair, meu Pai sangrando, nós vamos sair daqui, mas vamos sair daqui vencedores, meu Pai. Vamos sair daqui com o título, meu Pai, em nossas mãos. Me explodem e abençoe a nossa partida em nome de Jesus também. Senhor, Senhor, peço o poder, peço o poder, peço o poder, peço o poder, abenço o poder, e padeço 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 o poder, nos lugares, sine a Deus. 저희 ten step 3, e padeça o poder, e o melhor queira, e padeço o poder, e padeço o poder, e o mais, possibilitaram se desligmma o poder, Boa, 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 boa Boa, 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 boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa 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 Boa, boa boa Boa, boa, 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 boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa boa Boa, boa, 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 boa Boa, boa Boa, boa, boa Boa, 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 boa